E aí, tá começando mais um Vôno Receitas de Verão. Hoje a gente vai fazer uma receita super fácil, prática, pra você fazer em qualquer hora do seu dia. A gente vai fazer um Tostex. Bom, pra começar eu tenho aqui 60 gramas de queijo Minas Frescal. Vou colocar aqui. São mais ou menos 3 fatias. Aqui eu tenho uma colher de chá de azeite de oliva. Vou colocar aqui. E pra dar todo o toque especial na nossa receita, eu vou colocar aqui uma sopa Vôno de queijo com tomate e manjericão. Agora é só amassar tudo e fazer uma pastinha. Eu vou pastar a pastinha de queijo com Vôno. Nos meus pães. Assim, lindamente. Essa quantidade dá pra dois sanduíches. Então vai ficar bastante recheio na sua Tostex, sem miserê. Não inventa dividir por 3, não. Faz uma coisa assim ó, cheia de recheio, cheia de vida, cheia de felicidade. Eu vou fechar aqui os meus sanduíches, meus Tostex e vou passar manteiga do lado de fora do sanduíche pra dar todo o toque douradinho na parte de fora. Eu vou colocar os meus Tostex na sanduícheira, dessa maneira. Com a parte que tá com a manteiga pra baixo, porque eu vou vir aqui e vou colocar mais manteiga na parte de cima. Se você não tiver uma sanduicheira dessa, você pode usar essas daqui que são mais tradicionais. Talvez você tenha uma dessa em casa também, dá pra fazer normal. É só você passar manteiga como a gente falou, normalzinho. Você coloca aqui, 3 minutos de cada lado em fogo baixo. Ou até dourar. Tostex. Douradinho, quentinho, cremoso. Com certeza vai alegrar o seu café da manhã, ou seu lanche da tarde, ou aquele coffee break no meio da tarde. Não sei. Qualquer horário do dia vai muito bem. Se você curtiu essa receita e quer continuar curtindo outras receitas de Vono, entra no nosso canal, se inscreve, compartilha. Facebook barra Web a Milanesa ou Facebook barra Sopas Vono. Eu vou nessa. Até a próxima. Tchau. Fui. Tchau.